Errar é humano, e os erros são quase sempre inevitáveis. Mas tem algumas cagadas monumentais que acabam custando muito, mas muito dinheiro. Aí vão alguns dos erros mais caros de toda a história, que farão com que você se sinta melhor em relação aos seus próprios erros. Número 10 – Colapso da Ponte de Seongsu A ponte Seongsu sobre o rio Han liga dois distritos sul-coreanos e é uma das rotas mais populares de seu. Mas a estrutura de 1.160 metros foi atingida por um desastre na manhã de 21 de outubro de 1994. A ponte não aguentou o peso de centenas de pessoas a caminho do trabalho no início da manhã, e por volta das 7h40, um pedaço de 48 metros desabou no rio, junto com os carros, micro-ônibus e um ônibus totalmente carregado. 32 pessoas perderam a vida e outras 17 ficaram feridas, com uma investigação sobre o estranho acidente sendo aberta. A ponte já tinha recebido reclamações sobre suas fundações instáveis, que causavam uma sensação de balanço constante, e a causa foi identificada como uma falha na construção. Os relatórios observaram que as juntas de cavalete de aço que sustentam a suspensão central foram soldadas com uma espessura incorreta de 8 milímetros ao invés de 10, causando a quebra de pinos cruciais de conexão quando estivesse sob pressão. Embora a ponte tenha sido projetada para suportar um peso máximo de 36,3 toneladas por carro, alguns veículos com 47,3 toneladas também estavam usando a ponte para se deslocar. Esses fatores combinados custaram ao Conselho de Estado US$ 185 mil em indenizações às vítimas, além de uma reconstrução completa, que custou o equivalente a R$ 2 milhões a mais, tornando este erro bem caro. Número 9 – Arranha-céus mortais Na primavera de 2014, Londres recebeu um novo e ambicioso arranha-céu em seu distrito financeiro. O edifício reflexível de 160 metros de altura ficou conhecido como o Walkie-Talkie devido ao seu design ousado. Mas essa torre escondia um segredo sinistro. Quando o verão chegou, os cidadãos de Londres começaram a reclamar que os edifícios da superfície côncava voltada para o sul estavam emitindo raios de sol fortíssimos em certos pontos do dia, o que poderia elevar a temperatura a um nível inédito de 70 graus. O feixe de luz altamente concentrado era capaz de derreter ladrilhos e chegou a incendiar o capacho de uma barbearia. Derreteu um jaguar XJ pertencente ao empresário local e um jornalista até chegou a fritar um ovo com os raios refletidos pelo prédio. O edifício teve que ser repensado e acoplaram um tipo de guarda-sol gigante entre o terceiro e o 34º andar do prédio, numa reforma que durou seis meses, custando mais de 12 milhões de dólares, o que não é tanto assim se considerarmos que o edifício já custou mais de 250 milhões para ser construído. Ironicamente, o arquiteto Rafael Vignoli projetou o Vidara Hotel em Las Vegas, que sofreu um problema semelhante, recebendo o apelido de Raio da Morte, em referência aos raios de sol refletidos. Ele confessou que sabia que isso iria acontecer, mas que não tinha as ferramentas para analisar o quão ruim seria. Alguém precisa dizer para esse cara parar de projetar armas de luz em vez de prédios. O complexo Ribeirinho de Lótus em Xangai foi um projeto ambicioso que terminou em completo desastre, devido a um simples erro. O complexo residencial era composto por 11 novos arranha-céus, mas por volta das 5 horas da manhã de 27 de junho de 2009, um dos prédios de 13 andares desabou repentinamente. Por sorte, o edifício não acertou nenhum outro ao redor, o que causaria um efeito dominó bem bizarro. O incidente matou um trabalhador da construção civil, mas a precipitação poderia ter sido muito pior se o prédio que estava quase pronto tivesse chegado a ser ocupado por seus compradores. As investigações descobriram que o acidente foi causado por não conformidade com os padrões de construção e algumas fundações de má qualidade. A terra embaixo do prédio foi escavada para formar um estacionamento subterrâneo de 7 metros, e o solo ficou pressionado, explodindo com a pressão, com muita água jorrando por baixo. Essas fundações barrentas fizeram o edifício tombar em direção ao sul. Se a terra tivesse simplesmente sido movida para outro lugar, isso iria impedir todo o problema. Isso fez com que vários investidores do projeto retirassem e solicitassem seu dinheiro de volta. E a empresa sofreu perdas econômicas totais de até 30 milhões de dólares, incluindo custos de construção e compensação para os possíveis proprietários dos apartamentos de 2.100 dólares por metro quadrado. Número 7. Desastre do Lago Payneur Em 1980, uma perfuração de solo encomendada pela Texaco desencadeou uma série cataclísmica de eventos que transformaram um lago de 3,3 metros de profundidade, em Louisiana, o Lago Payneur, em um lago de água salgada de quase 400 metros de profundidade. No dia 20 de novembro, uma plataforma de petróleo de 5 milhões de dólares pertencente à empreiteira Wilson Brothers danificou acidentalmente a cúpula da mina subterrânea de Diamond Crystal. Após um erro de cálculo feito pela Texaco em relação à sua localização exata, cerca de 13 bilhões de litros de água foram drenados do lago, colapsando o solo em um buraco cada vez maior, que criou um poderoso vórtice sugando a plataforma de perfuração. 11 barcaças, um rebocador, 65 acres de terreno e até uma pequena ilha no centro do lago foram sugados. O caos que se seguiu destruiu a maioria das evidências do acidente, uma vez que o ar que escapava da mina causou geysers de 60 metros, e o canal Del Cambre ainda inverteu a direção de seu fluxo. Milagrosamente, ninguém morreu, mas a verdadeira vítima foi a imagem da Texaco e seus fundos, pois a empresa pagou 32 milhões de dólares à mina de sal Diamond Crystal, e 12,8 milhões a uma entidade ambiental, tornando o lago Penur o lago artificial mais caro da história. Tirando da Texaco e Wilson Brothers o equivalente a 140 milhões de dólares hoje em dia. Número 6. O Baltic Ace Erros catastróficos podem acontecer em qualquer lugar. Prova disso é o navio Baltic Ace, que afundou em apenas 15 minutos no Mar do Norte do Reino Unido, em 5 de dezembro de 2012. O navio de 23.500 toneladas foi perdido a 65 quilômetros da costa holandesa, depois de colidir com o navio Corvus J, matando 11 de seus 24 tripulantes e afundando mais de 1.400 carros Mitsubishi novos que estavam sendo transportados do Japão e Tóquio para a Rússia. Os destroços chegaram a quase 30 metros de profundidade, em uma das rotas de navegação mais movimentadas do mundo, impedindo uma passagem segura para o tráfego marítimo e arriscando a liberação de substâncias perigosas no meio ambiente. Em março de 2014, a empresa Hicks Waterstadt contratou os parceiros Boskalis e Mamoet Salvage para remover os destroços, que começaram extraindo seus 540 mil litros restantes de óleo. Mais de 18 navios e 150 pessoas participaram de uma grande operação para remover a embarcação naufragada, o que só poderia ser conseguido com a remoção de destroços por partes. A partir de abril de 2015, o navio foi cortado em 8 partes, trazido à superfície em pedaços. Veja que gigante! E aqui estão todos os carros dentro arruinados. A polícia holandesa não conseguiu investigar o acidente em si, pois ocorreu fora de suas águas territoriais. Mas o erro foi especulado como resultado de erro humano, pois nenhum navio seguiu os regulamentos de colisão. Somente a gigantesca operação de resgate custou 67 milhões de euros, o equivalente a cerca de 75 milhões de dólares hoje em dia. Isso sem contar o custo de reparo do Corvus-J, bem como a carga que eles estavam carregando. Somando tudo, devemos chegar a um valor de cerca de 150 milhões. Número 5 – Mars Climate Orbiter Em setembro de 1999, a sonda espacial robótica de 638 quilos da NASA, a Mars Climate Orbiter, queimou e se partiu em pedaços quando se aproximou de seu destino após 10 longos meses de viagem. O aparato foi projetado para examinar o clima do planeta vermelho, e a razão de seu fracasso em tocar o solo teve a ver com as pessoas que mandaram o objeto para o espaço. A equipe de navegação do Laboratório de Propulsão a Jato usou unidades métricas, medindo em milímetros e metros, para indicar a altura planejada da espaçonave. Enquanto a Lockheed Martin Astronautics in Denver, Colorado, usava medições imperiais em polegadas e pés, cometeu o imperdoável erro de não converter as medidas. Como resultado, estima-se que a trajetória do Mars Climate Orbiter estivesse a 57 quilômetros da superfície do planeta, onde entrou violentamente e foi destruído. Essa enorme discrepância foi responsável pelo fracasso de toda a missão, e esse projeto de pouco mais de 328 milhões de dólares de 1999 foi perdido para sempre. Ajustado pela inflação, isso equivale a mais de meio bilhão de dólares. Que prejuízo! Número 4. O S-81 Isaac Perl. Nós cometemos erros muito facilmente, e às vezes é tarde para corrigir a situação quando alguém percebe. Mas esse não era exatamente o caso do submarino de supostamente última geração da Espanha, o S-81 Isaac Perl. O veículo foi encomendado em 2013 como parte de um novo equipamento para a marinha espanhola. Mas existe um pequeno problema com seu design moderno. Uma vez submerso, o Isaac Perl talvez nunca mais possa subir de volta. Isso porque uma falha despercebida em seu design faz com que o submarino tenha um excesso de peso de 75 a 100 toneladas, significando que a Espanha investiu essencialmente em um submarino que só pode se mover em uma direção, para baixo. Dizem que o erro foi o resultado de um ponto decimal colocado no lugar errado durante os cálculos, e esse único ponto pode custar 9,7 milhões de dólares por metro quadrado extra de caso, até recuperar o seu equilíbrio. Considerando que foram gastos 680 milhões neste único navio, como parte de um total de 3 bilhões para todos os outros quatro submarinos, Isso não é exatamente uma sujeirinha que pode ser varrida para baixo do tapete. Embora alguns digam que o S-81 deve se juntar à frota espanhola em breve, ainda não temos certeza de nada. E esse submarino talvez nunca veja a luz do dia, literalmente. Número 3. Aeroporto de Brandenburgo, em Berlim. Este aeroporto foi projetado e construído para marcar a reunificação da Alemanha após a queda do Muro de Berlim. E deveria ser o terceiro aeroporto mais movimentado da Alemanha, e um dos 15 mais movimentados da Europa. Está equipado com termais modernos, belas estruturas e até uma estação ferroviária. Mas nenhum passageiro jamais passou por seus portões. O aeroporto de vários bilhões de dólares deveria ser inaugurado em 2012, mas tudo o que você encontra lá hoje em dia são esteiras de bagagem, sem malas, e um único trem fantasma, que continuou funcionando para incentivar o fluxo de ar. A crise financeira global de 2007 e 2008 reduziu as chances de envolvimento de parceiros e investidores. Portanto, vários políticos começaram a usar o dinheiro público com ideias conflitantes. A certa altura, a capacidade dentro do edifício do terminal dobrou depois que a construção já tinha começado. E depois que a companhia aeroportuária percebeu que o projetista não tinha pensado em nenhuma loja dentro do aeroporto. Após esses contratempos, os convites para a inauguração foram enviados em 2012. Mas a cerimônia foi cancelada depois que todo o sistema de prevenção de incêndios foi considerado falho. Uma reavaliação do aeroporto pelas autoridades descobriu 550 mil falhas que precisavam ser consertadas antes de ser considerado para o uso. Desde lâmpadas incorretas até sistemas de cabos inteiros instalados incorretamente. Com milhões gastos todos os meses para manter o prédio, o aeroporto agora já custou mais de 6 bilhões e meio de dólares, mais de três vezes o seu orçamento original. Número 2 – Vasa Esse erro monumental remonta a 1624, quando o rei sueco pediu que construíssem o navio de guerra mais espetacular do mundo. O Vasa seria o novo carro-chefe da marinha sueca, e foi apresentado em 10 de agosto de 1628. Mas para o horror de milhares de espectadores empolgados, mal o navio saiu da Baía de Estocolmo e já afundou a mais de 30 metros da superfície. Com a primeira rajada de vento, o navio de guerra virou imediatamente, deixando o rei humilhado, e culpando o falecido Henrik Hibertson por seu fracasso em desenhar o projeto corretamente. Na época, o navio custou mais de 200 mil rex para ser construído, o que apresentava mais de 5% do produto nacional bruto da Suécia em um ano. Em outras palavras, um vigésimo da renda anual do país de repente é jogado no fundo do porto de Estocolmo. Se a porcentagem equivalente do PIB da Suécia fosse gasta em um único navio hoje em dia, isso iria equivaler a 25,6 bilhões de dólares. A longa recuperação do Vasa começou em 1956 e seguiu até 1990, quando o navio restaurado do século XVII foi exibido no Museu de Vasa, com 98% de suas peças originais. Embora os custos oficiais de recuperação não tenham sido registrados e sejam parcialmente financiados pela marinha, as estimativas para a recuperação de um navio desse tamanho variam entre 55 e 110 milhões de dólares. E a pior parte é que o exame arqueológico sugere que o problema foi mesmo o design, com o convés das armas sendo pesado demais. Número 1. Venda do Alasca Se você está vendendo algo, é importante ter 100% de certeza de que aquilo não tem mais valor para você. E a venda do Alasca é uma boa história para ilustrar esse fato. O Alasca era originalmente de propriedade da Rússia e tinha sido uma fonte bastante lucrativa de tecidos, chá e gelo. Mas em 1867, o imperador russo Alexandre não viu mais nenhum lucro em manter o território com ele. As duras condições climáticas dificultavam o cultivo, e a distância significava que era muito difícil proteger o local contra invasões. Então, a Rússia estabeleceu um acordo para vender a região aos Estados Unidos, por 7,2 milhões de dólares. A princípio, os americanos também não pensavam no Alasca. Até que em 1896, um grande depósito de ouro foi descoberto em Yukon, sinalizando seu verdadeiro potencial como porta de entrada para uma infinidade de recursos naturais, como petróleo e ouro. Como a proporção do rublo russo em relação ao dólar era quase igual na época, não se obteve muito lucro com a venda. Mas os Estados Unidos recuperaram sua participação em mais de 100 vezes. Agora, os economistas estimam que o valor de suas reservas de petróleo e gás tem um valor em torno de 200 bilhões de dólares, o que significa que este foi um erro que definitivamente custou muito caro ao imperador russo. E aí, qual foi o erro mais caro que você já cometeu? Qual desses terríveis erros que contamos você acha mais bizarro? Conta pra gente nos comentários. Obrigado por assistir. E até a próxima. E até a próxima. E aí